Ninguém consegue o máximo dando o mínimo. Essa é a mensagem que eu tenho para a sua semana, para que você dê o máximo que você tem para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E uma passagem que vai muito de encontro, que tem a ver com esse tema, é em 2 Reis, capítulo 13, que é um encontro entre o rei Jeoás e o profeta Eliseu, em que o profeta dá ao rei a flecha da vitória e pede para que ele atire ao chão, para que ele vença o povo inimigo. E o rei vai e atira apenas 3 vezes. O profeta ficou irado e falou, se você tivesse atirado pelo menos 5 ou 6 vezes, você teria a vitória completa contra o seu inimigo. Mas como você atirou apenas 3 vezes, você vai vencê-lo apenas 3 vezes. E sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você? Que nós temos que ser intensos naquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Ele tem dado para nós flechas de vitória. As suas orações são flechas de vitória. A palavra de Deus são flechas de vitória. Nós temos que tomar posse e ir com intensidade. Temos que ser intensos. Temos que dar o nosso máximo nas nossas orações, no nosso tempo com Deus, na leitura da palavra. Dê o seu máximo, faltou intensidade naquele rei. Ele estava com a flecha da vitória apenas 3 vezes. Gente, eu acho que eu ia furar ali, eu ia golpear e ia furar o chão. É a flecha da vitória. Então faltou intensidade, faltou fé, faltou dar o máximo dele. E que eu e você não venhamos a falhar dessa forma. Porque o Senhor tem dado nas nossas mãos a flecha da vitória. Que Deus abençoe a sua semana. Que essa palavra venha edificar a sua vida. E você pode acessar o YouTube e assistir uma pregação completa sobre esse tema, a flecha da vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Um grande beijo.